Já tô levando minha caderneta falando, você tá falando sério? Olha que os paiaços tá falando aqui pra nós Sério? Pula daqui agora e... Beleza, eu tô com... Eu virei paraquedista, já tô levando minha caderneta falando, você tá falando sério? Olha que os paiaços tá falando aqui pra nós Sério? Pula daqui agora e... Beleza, eu tô com paraquedistas O que dá na ideia do cabeça do cara, o cara já tá inventando um monte de coisa Não, mano, quer saber, eu vou correr paraquedista Eu vou correr risco de vida, porque tá muito fácil, tá muito fácil minha vida Me fudemos, eu vou Por minha conta, bora? Eu não vou, agora que eu vou mesmo Só falar o dia Pode me dar dinheiro que eu não vou É da hora Eu não vou, pai, eu não vou Uma vez? Um desafio, tipo, não sei quantos milhões Mas pra morrer uma vez só Me dá um milhão Quantos inscritos que tá? Aqui? Um milhão e setecentos Então, chegou a dois milhões, você salta Pai, isso aí eu não vou, porque eu sou um lugar que você não vai Pode puxar a hashtag no Twitter aí, galera Pode puxar Eu não sei se é trauma Eu pulo, eu pulo Vamos gravar, mano Vamos Vamos gravar pro meu canal Eu não gravo isso aí também, mano Ô, Mítico, eu olho os caras na pontinha do avião E já me dá um bagulho que, tipo Você é louco Já fico mal, já não quero ver o vídeo mais, mano Nossa, a gente sai dando mortal É brisa Qual é o seu nível? Outro dia eu quase morri É sério? Como que tá o seu nível no paraquedista? Eu tô com 25 de saltos Caralho Categoriate já, tipo, saí do aluno pra Caralho 25 de saltos sozinho Mano Não é muito não, mano Tipo, isso é muito pouco, tá ligado? Mas 25... 25 barra zero O seu primeiro salto sozinho Cara, foi... O vídeo eu tô segurando no avião assim, né? Pra na hora de sair Você sai com dois instrutores Que foi na aula Eu só dou aquela respirada Você vê meu olho abertão E eu assim, ó Meu Deus, mano E fui Foda-se, tá ligado? O Sennick também fez o AFF Pular sozinho Sozinho é muito, pá Ó, eu pulei uma vez Eu tava gravando pro MTV Eu acho, nem lembro E aí Mano Emoção, emoção, emoção Mas eu não sei o que aconteceu Mas na hora que abriu Mano Aqui embaixo Aqui na virilha Rasga o saco Nossa Eu falei Eu olhei pro cara O cara tava se me encoxando Eu falei Meu saco vai explodir Meu saco vai... Mano, a dor Descomunal Descomunal Eu sabia que eu tenho isso Às vezes eu boto o bagulho errado Às vezes Eu aperto muito Dá isso Porra, mas... É 50-50 Doeu muito Eu desci chorando Aí todo mundo da MTV Tá com medo Eu falei Não, meu saco Quase eu perdi o meu saco O que que aconteceu? Tipo, eu falei Na virilha, né? Na virilha Eu falei Não, mano Deu alguma coisa errada Não é pra sentir essa dor E eu chorando de dor E eu achei que eu tinha Minha bola tinha entrado Mano, deve ser uma Acho que deve ser Uma das melhores sensações da vida Tá ligado? Essa do saco Tá caindo Por exemplo Mas eu não tenho coragem Acho que o processo Deu pular Isso eu vou travar Por exemplo Se você conseguir entrar no avião Você vai Entendeu? Não, mano Existe medo e trauma Se ele ficar na porta Igual eu fiquei Na porta Você tem que segurar assim O cara fica querendo te empurrar Ali é o desespero Levantando Você quer apostar? Você não desce com o avião? Você quer apostar? Quando o Mítico for Eu salto junto com ele Eu salto Tipo, eu saio antes Você vai me encoxando? Não, não posso Porque eu não tenho muito salto Mas tipo Eu fico no lado do avião Imagina que é a porta Você tá sentando na porta Eu fico aqui no lado Que nem Homem-Aranha Aí eu vou Me jogo aqui assim Aí depois você vai Que eles vão contar Cinco segundinhos Eu não posso ir junto com você Porque eu não tenho Quatrocentos saltos Eu vou muito Vou muito Sábado Amanhã Sábado Tá fechado Tá fechado a pandemia Tô triste Como é que você quase morreu? Então Eu tava treinando Uma saída de back loop Tipo de back flip Nesse eu peguei Um impulso Muito forte Se eu fico mais um pouquinho Nossa Eu ia bater a cauda em mim Tá ligado? Do avião Porque eu saí Imagina você tá na porta aqui de trás Você sai Dá volta no avião Não Você sai Aí eu saí Pegando impulso Pra me jogar pra cima Você meio que sai Você tem que deixar o corpo cair E jogar Você não pode pegar impulso Pra cima do avião Eu meio que fui pra cima Pra depois cair Nisso mano Centímetros assim Eu Caralho E aí Imagina a asa batendo aqui assim Tá ligado? Em mim E eu ficando na asa Tipo aqui metade Fora que o avião tá Que cento e pouco por hora Duzentos Sei lá Por hora Mas qual que foi a brisa? Você foi pra pular Você gostou Então mano Eu tava Por exemplo Eu já meio que perdi a drena Tá ligado? Depois do primeiro jump do dia Você perde a drena Você não tem mais drena Nem na pessoa Jair do avião Vira tipo Ui Vou lá Ui Segunda vez tem Não Tipo Tô falando No dia Teve um dia que eu fiz oito jumps Foi nesse dia mesmo Eu já tava no quarto Oito? Eu tava no quarto E aí eu tava fazendo jump baixo De seis mil pés Tá que tudo isso? E mano Eu tava tão feliz Com os caras Vambora Vambora Foi o primeiro a sair do avião Vambora, vambora Quando eu fui Eu puxei Minha energia tava tão grande De querer ir Tipo Viver aquilo que Nunca mais pode fazer Tá ligado? Tipo Não pode mais Talvez porra do caralho Graças a Deus não deu nada Senão ia dar zica pra mim Caralho Oito saltos num dia Deve ter Os caras mesmo Deve pular 15 vezes num dia Não Os caras pulam muito Muito, muito, muito Mas tipo É um gasto Ou tipo O mesmo paraquedas que abre E pode usar depois É o mesmo Ah tá Mano Pensei que era de make Usou uma vez Acabou É muito foda É muito top É muito foda Antes de eu quase rasgar meu saco Mas tipo Enquanto eu tava descendo Mano É uma sensação única Tipo E isso que é o legal da vida Quando você experimenta coisas Que você nunca sentiu Eu nunca achei que ia fazer isso Eu sou velho Já passei por muita coisa Então quando eu pulei de paraquedas Eu fiquei com aquela sensação Eu nunca vi isso É muito louco Mano Quando você tá descendo assim E você fica Sabe a sensação da montanha russa Que você sente aquele friozinho Não tem Pensa nessa Sei lá Eu fiquei com a sensação infinita disso Eu falei Mano Não tem nada Não tem o frio da barriga Tá ligado Não existe esse frio da barriga O que? Eu quase me caguei Não existe Não vem com essa Não existe Porque você tá no avião em movimento E você Você fica cinco segundos Numa queda livre Cinco segundos Tipo de queda livre Sem ar Sem ar O máximo que você conseguiria ter de frio de barriga É cinco segundos Depois tem o vento Então você entra de um lugar de movimento E você entra em outro Tá ligado? Então não tem chance de você ter esse frio da barriga Pode ser o seu medo ter te dado isso Tá ligado? É o meu medo Me deu loucura Mas eu Por exemplo Eu não sinto mais adrenalina de um par Eu sinto uma adrenalina Foda Na hora de abrir o paraqued Tipo eu olha Uh 100% Tá ligado? Mas de eu me jogar do avião A primeira do dia Sempre ter uma adrenalina um pouco a mais Porque é a primeira do dia né Pra você meio que tipo relembrar tudo Processo de emergência caso precise e tal Você meio que fica no alerta total O segundo, terceiro, quarto mano Eu tava falando pro Sinico Mano eu perdi o medo mano Eu viciei na adrenalina Tipo viciei no bagulho Virou uma parada E toda vez que você quer Você quer ir mais, 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 mais Vira uma droga mano Vamos igão Não vou Bora igão Vamos igão Pode ir pra dois milhões e igão vai Pode mandar mensagem o que for filho Eu não vou Tá, por que que você não vai? Porque eu tenho muito medo 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 não é trauma Então tá suave Medo a gente combate Trauma a gente não consegue É caralho É isso que eu tô querendo Mas e se eu tenho um trauma E eu não sei Trauma Trauma Você vai tipo Entrar em um Seu corpo vai entrar num No método que o cara O cara vai falar Não pode saltar Tá ligado? O cara percebe O cara percebe Ele chegou em mim lá Tipo Bahia Não, eu posso saltar Eu acho que eu tenho essa Covixão que eu posso saltar Mas eu tenho medo da bosta Um amigo meu Tinha muito medo Chorou Segurou Não, não dá Ele botou o cara sentado no avião Quando ele viu que o cara tava sentado E era medo Falou Irmão, medo tu vai Trauma Eles descem junto com o avião Pra voltar com o avião é pior Ele Soltou todo mundo O avião só faz assim Que porra é essa? O avião às vezes desce mais rápido que você Por quê? Tem que descer pra pegar mais gente Pra subir, fio É dinheiro O tempo é dinheiro O tempo é dinheiro O piloto pega e mergulha Sério O tempo é dinheiro, irmão O tempo é dinheiro O trabalho desses caras Sai daí Mano Você vai virar aqueles loucos Que sobem num spread Altão e pula Já vê esses caras? Eu tenho essas brisas, mano Você acredita? E é onde se mata E é onde se mata É? É onde se mata É onde se mata É onde se mata É onde se mata Mas eu acho que Daqui a pouco você tá pulando de bicicleta De um prédio pro outro Mas o que eu tô O que eu quero brisar mesmo É tipo Pegar uns helicópteros Viajar o mundo Alugar lá Pra fazer jump Em lugares foda Tá ligado? Com visual bonito e tal É o que eu quero Não quero fazer isso Pra eu pular de um prédio Essas paradas não Eu até briso Acho foda Queria, mas